Eu vim pra fora, eu não vim te deixar, então ele se levantou e as ferrinhas, louvadas de uma vez, e chega e ofereceu aquela casa, mas quando o menino morreu, ela não levou pra casa dela, ela levou pra mim no cenário do quarto, que ela não pôde vim com o profeta, louvadas de uma vez, aleluia, ô Senhor, agora eu vou te fazer com a felicidade de Deus, aleluia, ela colocou ele sobre a cama de Deus, sobre a cama do profeta, aleluia, ô Senhor Deus, porque era ele quarto, ele tinha um som de oração, ele tinha um som de intimidade de Deus, porque era lindo o profeta que orava, porque era lindo o profeta que orava a Deus, porque era lindo o Senhor, quando o profeta falava com Deus, que era lindo o profeta que orava a Deus, e ele tinha um som de oração, ele tinha um som de oração, Aleluia, Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Não é isso, não é isso, Senhor. Não é honra, não é glória. É que eu chamo hoje, nós lhe disse. Chama-se para a vida. Aleluia. E chamou e veio a ele. E eu disse, estou com o meu domínio. Aleluia. Salve, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E ela veio, que foi de todas as minhas férias, que me deu a terra. Aleluia. Todo o seu fim e salvo. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Oh, aleluia. Glória. Oh, aleluia. Glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus 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 Glória a Deus